Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Clique e acesse. Ai, que bonitinho. Cameraman, detalhes. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Vamos mostrar isso para os nossos clientes? Ford Fusion 2014 é um Titânio 4x4. O carro é mágico. Está procurando um Fusion. Encontrou. Passa para conferir um dos melhores preços da WebMotors com a qualidade Vila Real Veículos. Entrada parcelinhas de R$ 1.599. Aí você vai chegar numa Tigra. Sai daqui, vem para uma Tigra. Entrada parcelinhas de R$ 599. Cameraman, Sandero 98 de R$ 23,990, R$ 24,990. Vamos lá. Por R$ 19,990 é 1.6, é completo. Entrada parcelinha de R$ 599. Vila Real, o que você achou desse Ford Fusion? Eu achei demais. Bonito, né? Bonito, que máquina. Já pensou o papai de manhã levando você para a escola? Ô, louco. Só vai dar você chegando. Vai chegar com moral, né? Mas a cabecinha sua também é quase igual a do batata. É quase igual, né? É, grandinha também, né? O batatinha, tá? Vila Real, fala para a criançada. Vamos levantar, criançada. Vai levantar, criançada. Acorda aí. Está tudo com sono. Já toma um cafezinho. Toma um chocolatinho quente e vamos que vamos. Isso mesmo. Escola daí, toma chocolate. O molecada vai correr na escola. Vamos rapidinho que está atrasando o papai. E estamos de plantão, Vila Real. De plantão. 7h30, 7h35, 7h40 da manhã, estamos de plantão. Se é sábado, estamos de plantão. Também, não tenho. Você sabe o que é o plantão? É uma planta pequena, é plantinha. E plantão, é uma planta grande. VilaRealveículos.com.br. Cameramém, chega naquela Duster. 30 mil quilômetros, único dono. Olha a qualidade do produto. Vamos lá, vai. Preço de mercado, 42, 43. Preço Vila Real Veículos. Para você que está nos assistindo. 39,900. 39,900. Não tem duas. Com essa quilometragem, não existe em Campinas. Entrada parcelinhas de 899. Adentra a loja, meu cameraman. Vamos mostrar. Vamos mandar mais ofertas. Estrada, Adventure, Estendida, Locker. Entrada parcelinhas de 899 também. Agora sim. Vamos mandar Nissan March. 2013.6. Completo. Carro desse no mercado. 29,900. Está nos assistindo aí? Vamos derrubar tudo que é. Tudo que é concorrência. Tudo que é preço. 25,900. Entrada parcelinhas de 699. Feliz foi Adão que não teve sogra, não teve caminhão. Não aguenta, bebe leite. Já já tem mais ofertas. É Vaptbook. Não sai daí.